Depende. Depende do? Depende, boy. Tipo, se o carro for a gás, a óleo, se o motor dele é 1.5, 1.2, 1.0... Sério que isso conta? Ah, você tá me trolando, né? Para, cara. Para, boy. Para, porra. Ó, tu nem chegou e já vai tomar PD, viu? Ó. Eu viagem que tu viaja, porra. Vai tomar PD já. Já tá avisando. Amanhã, 3 horas da tarde. Entendeu o caralho? Você vai ser o primeiro cara do mundo a tomar PD antes de ser anunciado, hein? Cuidado, hein, rapaz. Não tô te entendendo. Não, também não tô te entendendo, porra. Esse é o problema. Esse é o... É assim mesmo, tipo, tu fala nada com nada. É daqui pra pior. Daqui pra pior, irmão. Calma aí. Cara, eu não consigo sair do meu... Num mapa. Não consigo sair do mapa. Não consegue? Meu Deus... Meu Deus. Segura, boy. Cara, minha mente... Não dá, não dá. Calma, eu vou ter que tomar um chá. Me deixa aqui no canto. Toma lá. Eu te pego aqui daqui a pouco. Você me manda mensagem. Pera aí, eu vou te deixar aqui pra eu não decorar, ó. Calma. Deixar ele na rampa de bagulho. Vai. 986709. Não, tu tem que me adicionar. Calma aí, calma aí. Eu não sei como é que eu olho o meu bagulho aqui, mano. E tem teu número. É... Pega teu celular, tem aí um bagulho de ajuste, tá ligado? Aí tem teu número aí, teu nome. Como é que eu pego meu celular aqui? Teu celular? É. Essa tua calça é da Saruel, né? Ah, então. É... Tem um bolso aí que é caba nessa calça aí. Eu usava ela. Não é. Não é. Não é. Eu acho que é, cara. Não é, não é, não é. Então essa calça aí é diferente. Mano, você acredita que eu tenho uma arma? Como eu tenho uma arma, mano? Não sei, bói. Tu tem mesmo? Tenho. Tenho uma arma, uma mochila, um celular, mano. Como? Não sei, bói. Pode ser que tu já tenha. Porra. Quem me deu essa arma, galera? Cara, tu é bom de decorar? Estou. Então decora aí, pirra. 9, 8, 6, 7, 0, 9, 8, 6, 7, 0, 9, 8, 6, 7, 0, 9. Decorou, mochato? Sim, sim. O chat foi mal pra fazer live comendo. Eu odeio fazer live comendo. Mas é porque hoje meu dia foi correria, mano. Resolveram um monte de problema, tá ligado, mano? Mas graças a Deus as coisas estão voltando a dar certo de novo. De pouquinho em pouquinho. Tem um idiota aí dentro, ó. Ah, pra casa do caralho, filho de uma puta. Ah, ó, tá ligado. Mas quem é que é assim, idiota? Você é doido, homem. Se você tá de cabeça pra baixo, homem. Ah, é? Aí, você sabe... Ele vai roubar a tua moto, hein? Ele vai roubar a tua moto. Não vai, não é doido. A minha moto, né? Aí, peraí. Como é que você sabe que eu vou roubar a moto dele, hein? Porque a moto não é minha e nós é ladrão. Nós só fomos um ladrão idiota. Ah, entendi. Entendeu? Se eu roubar lá na peste. Não vou te roubar, não. Óbvio que eu não vou tentar te roubar. Ninguém é imbecil aqui, né, cara? Um ladrão reconhece o outro. Ah, é? É. E você? Você tá vendendo salgada agora, né? Não, é que ele comeu tudo. Ele só não vende que ele comeu tudo. A boca dele é cheia de isquinha. Tá vendo é coxinha agora. É, e esse enroladinho no meio de suas pernas? Que é isso. Calma aí, homem. Calma aí, homem. Calma aí, homem. Eu acho que agora vai ter que tomar um tiro, hein, Tiringa. Não, 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 não. Se eu quiser, me agrede. Vamos fazer o seguinte. Eu já me chamo de fela da puta, sabe? E eu não gosto desse tipo de coisa. Você escolhe. Ou eu corto um dedo seu, ou eu corto o seu braço. Cala a boca! Eu acho que ele merece só a faca usada. Só uma só se achar. Vai, vai, vai. Coloca a faca em mim pra você ver o que eu vou fazer com você, o Tiringa desgraçado. Filho da puta, meu! O cara quer desaciar também, não dá, né, cara? Aí não dá. Eita lasqueira, viu aí, ó. Faço uma chamada aí. Eu sou médico, esqueceu? Ah, é verdade, você é médico. Desliga essa ligação aí, velho. Aí, mata o papai, mata. Ligação do satanás, né? Mano, agora... Agora... Vamos aí. Poxa, ele ameaçou logo o Tiringa, meu. Ele tá achando... Ah, é. Homem, você tá bem, homem. Não achou você aqui, você acabou do seu carro aí, ó. Ah, obrigado. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. É... Olha o tamanho da lambida do bucho dele, olha lá. Ah, é. Você sabe o que que o... Qual é o único... Ah, foda-se. Valeu, mano. Não faço isso não. Ai, filho da puta! Morri de novo, mano. Todo dia uma morte diferente dessa porra. Esse cara é ladrão, cara. Homem, o que ele não faz com ele aqui? Vamos fazer um chamado... Mata o papai aqui, mata. Pegar esse cara e jogar ele dentro do rio. Não! É sacanagem. Pega ele e vamos fazer o seguinte, então. Ah. Vamos botar ele dentro da porta-malha. O complexo não sai levando ele pra onde ele quiser. Levo pro americano. Peraí. Desgraça! Para de... Vamos fazer o seguinte. Eu dei um chute, isso aí. A gente não quer deixar você aqui, sem carro, sem nada. Ah. Pode tentar te ajudar. Se você não quiser roubar, como é que é seu nome? Meu nome é CJ, bro. CJ. Peraí, 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 peraí. Psh, psh, psh. Cala a boca, cara, Jesus! Devolve o dinheiro do menino! Desculpa, gente. É... Pode falar. O que que é? Você é um pouco meio... Você é meio perturbado, viu, homem? Tem um toretinho, irmão, mas fala. O rapaz vai tirar pra você, o rapaz de dentro do carro ali. Ah. E aí o senhor consegue se ir embora, sabe? Hum. Você não ficar aqui sozinho, que hoje eu olhei pra sua casa, você tem uma cara meio de coitado, sabe? Olhando sério pra você assim, deixa eu ver. Tá. Você vai me dar uma carona, então? Não, a gente vai te dar um carro, o carona não dá pra... Nós estamos numa missão já dentro da moto. Fechou. Pode ir embora. O carro tá ali, ó. Passei a loca aqui, carro lá, pega ele pra você, lá, ó. Valeu, carinha. A polícia tá servindo. Vai te ajudar. É nóis. Humildade sempre, mano. É nóis. Deixa eu é doido, viu, homem? Tu é doido, deixa eu é doido demais. Desgraça. Tu é doido, homem? Você vai morrer, mas não vai te ajudar, não. Da puta. Tá falando que você... Ai, não, eu morri de novo, porra. De novo? Três vezes? Tem que se lascar, esse idiota aí, ó. Vamos embora. Cara, vai ter que chamar o médico. Chama o médico. Chame aí, então. Não cansa não de roubar nós, vai vir a polícia aqui, ó. Você tá louco com a... Filho da puta, velho. Mata o papai, mata... Ah, eu já tô morto. Ah, tô morrendo. Ah! Que diabo, que eu não tenho corda, ó. Eu tô sagrado! Melhor, você tem corda aí? Polícia, polícia! Nem fudendo. Chamei o médico pra ele, vai ver. Você tem corda aí? Eu ia botar ele na corda dentro do corpo complexo, ele ia se embora. Como é que é? Filho da puta, velho. Olha que filho da puta, velho. Filho da puta. Não, não me deixa aqui não, Paulo. Não, fica com a moto aqui não, cara. Fica com a moto lá na frente. É, pera, é. Deixa eu... Pera aí que é ruim, não tem jeito, cara. Não tem segunda chance. Pega o teu carro lá, o vagabundo. Valeu. O que que eu tava indo fazer mesmo, mano? O Paulo do nada... Ele... Nossa, ele ainda me deu o carro ainda sem... Sem passar da Loki, o desgraçado! Moleque. Pega a trouxa, não para, atireta! Tá achando que ia chegar lá, né? Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor! Tomar no cu, mano. Agora eu entendo, mas... Esse pacão ainda tem uma Lokizinha ainda, né? Desgraça, velho. Mata o papai, mata... Quebrou a Lokipik ainda, velho. Ah, desanima, mano. Não tem o que falar, mano. Desanima, mano. É o Paulo. Ele é desgraçado, mano. Ele é desgraçado. Não tem o que fazer, mano. O cara quando nasce pra baguncinha, não tem como, mano. A baguncinha tá dentro dele, mano. Não dá, mano. É a baguncinha dele, mano. Aí, ó. Ele vem, fode os outros, tropela. Nem lembro o que diabo eu tava fazendo mais, mano. Ele vai lá, assassina os outros, faca os outros, mata todo mundo. Faz a baguncinha dele. Ele tá andando simplesmente com a porra do Tiringa na moto dele. Pra você ver que já não é algo normal, começa errado por aí. E por aí vai, mano. E por aí vai. É o Paulo. Filho da puta, mano. E é capaz ainda de eu virar TikToker ainda. O que é esse povo todo correndo, ó? Eis que uma mulher me vê, ó. Opa, moça. Isso. Vem pro pai, vem. Opa, moça linda. Vem, vem. Vem pro papai. Vem, vem, vem. Pula pro papai do papai, vai. Pula do colo do papai. Vem, moça. Isso, olha lá. Ele não respeita nem a física. Todas elas me querem, ó. Delícia, porra. Por aí vai. Por aí vai. Opa, bom dia. Bom dia, fala comigo, Chico. É. Isso, caralho. Não, desculpa, é porque eu queria te fazer uma pergunta meio diferente. Fala. Qual que é o seu nome mesmo? Nicolas. Então, Nicolas, tá rolando um boato aí na cidade aí. Eu vim aqui direto na DP, já resolvi com você, tá ligado? Que história é essa aí de você tá saindo espalhando pra cidade em toda que você pegou na minha caceta? Que eu peguei na tua caceta? É. Fala agora na minha cara aqui, tio puto. Eu ainda não peguei não, mas dou palito pra pegar também, viu? Ah, desanimei, mano. Esse cara... Desanimou? Desanimei. Tô brincando, pô. Bate aí, pô. Você vai pegar na minha caceta? Tô brincando. Peguei, pô. Ah, esse cara é bom, mano. Eu sinto, porra. Escuta, o coronel tá aí? Coronel, deixa eu ver se ele tá aí pra tu, irmão. Tá. É o Paulo. Moleque, esse cara nasceu pra baguncinha. Não é possível, mano. Ah, ele não tá aqui? Puta, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta. O coronel alguma vez na história colou nessa delegacia? Não é possível, mano. Sempre ele tá aí. É porque o coronel é pai de família, né? Entendi, pô. Vocês tá ligado que é o OGH, né, chat? Ah, entendi. Peguei a visão? Peguei a visão. Fechou, mano. Fechou? Fechou. Moleque, eu vou atrás desse Paulo agora. Não, não vou atrás dele, não. Mas a vontade é de ir atrás dele, tá ligado? Atropelar ele mesmo, sabe? Sabe se atropelar alguém, mano? Então, não, não vou, porque... Mas a vontade que dá é de ir, mesmo. Eu achei que era o GH, né, não? Sabe esperar ele ficar bem distraído mesmo? Sabe quando ele fica fazendo aqueles RP... Que ele fica... Atrás dos outros? Vontade de pegar um carro. Tá, seu desgraçado. Você gosta de facar os outros, né? Tadinho, mano. O cara facou o Boltz, mano. O cara é uma lenda. O cara... O Boltz, ele é psicopata, mano. Ei, 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 psst, psst, psst. Fala aí. Foi mal, foi mal. Tá me ouvindo? Fala. Puta, mano. Eu tinha acabado de voltar do hospital, mano. Odeio, Paulo! Filho da puta! Eu tinha acabado de voltar do hospital, mano. Que ódio, cara. Será que eu não consigo nem pegar meu bagulho aqui? Vou até fumar um cigarro. Sim, Guiá quebrado. Ué, mano. Se eu tenho que voltar a... O Bozo é delegado, Pio. Foi o Tiringa que te matou, Pio. Mano, sabe que esse Tiringa ali... Ele é muito familiar com... Um cara que eu vi fazendo RP uma vez há muito tempo. E ele jogava Free Fire, mano. Era o... Nossa. O Tiringa que tava com o Paulo, mano. Inizão, mano. Ele sabe imitar um monte de gente, não é, mano? Carai, mano. Aquele aí é o melhor Tiringa que eu já vi, mano. Tá ligado? Ele é o melhor Tiringa que eu já vi, mano. Não, ele é o melhor Tiringa, mano. Sem dúvida, ele é o melhor Tiringa, mano. Ele é muito bravo. Chate, não esquece de seguir a live do Pio. Pô, segue aí. Se bem que eu vou ter que agora roubar um carro de verdade. Moleque, como eu odeio o Paulo, velho. Que fique bem claro aqui o meu ódio. Desgraçado! Tá fudido. Um dia. Eu vou entrar pra tropa do Mantém. Dá até vontade de pegar esses RP de caçar ele, mano. Mas, porra... Então, é isso que eu ia falar, mano. Tem dois caras que... Que faz RP de Tiringa muito bom. É o Inizão. E o... Nós que tá, mano. Também é bravo. Tem um outro cara também que faz o Tiringa também, mano. Era o... Não, não é o Paraíba, não. É um que jogava Red Dead, mano. Lembra, galera? Faz uma corrida hoje, Pio. Não dá, mano. Eu acabei de conhecer a cidade aqui. Eu tô conhecendo a cidade ainda. Eu sou um cara de boa, mano. Eu não faço muito RP assim, não. Desgraçado. Aqui você já toma. E ainda com delay ainda. Ah... Você que falou que pegou... Ah, volta aqui. Esse cara aqui pegou na minha caceta. Você... O Paraíba... Não, o Paraíba não fala tanto... Não imita coisa, não. Ah, pra me ligar pro Paraíba... É verdade. Eu esqueci, mano. Na verdade, eu ia fazer o RP lá com o bagulho. Acabei encontrando o Paulo do nada. Calma. Mata o papai. Mata, chat. Pio, é o pé do CCXP. Tá muito bom, mano. Pio, o pé... O quê? O pé? Pio, o pé do complexo tá muito bom. Pio, o pé do complexo... Como assim o pé do complexo tá muito bom, mano? Já mata o papai pra nós? Oi. Vai pra onde? Cara, eu vou... Me deixa ali na praça, ali, por favor? Entra aí. Valeu. Miau! RP do complexo tá muito bom, Pio. Eu tô conhecendo agora, chat. Tipo assim... Ó, lá no YouTube... Eu só fiz, tipo assim, meia hora de live no complexo. Tá ligado? Tipo, é a minha primeira vez colando aqui, mano. Eu tô vendo como é que é o RP aqui. Mata o papai! Conversa com o Paulo, Pio. O Coringa tá caçando o Paulo no CCXP. Coringa? O Dalaudi? O quê? Mano, tem um cara sem braço batendo nos outros? Não sei como, mas ele tá sem braço aí. Que porra é essa? Vai, seu pobre fudido! Eita, eita, eita! Eita, eita! Como o complexo... Ó, o Paraíba! O Paraíba tá ali, ó! O cabalão, o cabalão, ó! Lá na frente! Caralho, o cara sem braço passou os dois polícias, mano! Mano, aqui é o lugar da baguncinha, mano. Não tenho o que falar, boy. Boy, aqui... Aqui... Aqui é o lugar da baguncinha, mano. Não tenho o que falar, velho. Irmão, o cara ali simplesmente sem braço... Gabigol, a cerveja, eu tô no chão, boy. CJ me mama, me mama, CJ. Que isso, mano? Tomar no cu, CJ me mama. Que isso, mano? Mô, tu não fala, viu, mano? Já morre aí, ó. Me mama? Morreu pra um cara sem braço, mano, otário. Meu Deus do céu. O cara sem braço! Te matou, otário. X1. Revista ele ali, vê o que ele tem ali, mano. Qual é o nome dele? Bracinho? Eu sei que eles estavam brincando aí do nada, mano. Caralho, que brincadeira saudável. Eu gostei dessa brincadeira de sacar uma arma e matar os outros. Ele tava brincando com um deficiente? Que isso, o cara é deficiente? Ué, ele tá sem braço? Caralho, mano, você... Mas ele tá sem braço. Será que ele é um deficiente sem braço? Você tá agredindo deficiente, Gabigol. Toma aí, peraí, peraí. Ai, filho da puta! Eu não fico em souso, bai. Ah, otário. Matando deficiente aí. Mataram o Gabigol. Gente, eu tô quase roubando essa viatura, mano. Não fui eu, bai. Você tem pra orar. Você tem pra orar. Não, não, não. Ah, essa merda aqui, eu aperto no F pra falar e aqui pego o carro no F. Meu Deus do céu, que mundo é esse, bai, que tá todo mundo na polícia. Que mundo é esse, tão cruel que a gente vive. Meu Deus, bai. Ô, carai. Não, 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 não. Não vai pegar não, não vai pegar não. Até que parei, bai. Ih, moça. Ô, cacete. Eu não falei com o bandido de novo. Eu vou te bater, bai. Vai, sai. Entra. Bandido é do... Tira a porta. Entra a porta, entra a porta. É um paraíba. Porra, Gabigol. Porra, Gabigol. Já entra a porta. Dá uma amadinha aqui, velho, que eu tô com saudade. Para. Sai, sai, porta, sai. Dá uma amadinha aqui, vem. Dá uma amadinha aqui, vem. Entra a porta, entra a porta. É isso, sai, porta, sai, porta. Entra, entra a porta, entra a porta. Dá uma amadinha dele já, já ganhou? É, não. Fudeu, fudeu. Fudeu. Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. Morri. Que desgraça, mano. Que merda, velho. É que... Calma aí. Ai, cacete. Já abre a porta, fecha a porta. Vai lá, vai lá. Vai lá. Caralho, mano. Que policial legal, velho. Peguei a viatura ali na frente. Peguei, entrei. Risadinha gostosa. Ih, isso aí negado não. Ô, cacete. Roubaram a viatura. Ah, não. Fudeu. Eu vou escrever assim, rapaziada. Risada gostosa. Aí, eu vou brincar com esse negócio, vai, não vai, entra, não entra, entra, não entra. Risada gostosa. O cara gadando no chat. Opa, tô morto aqui, mano. Tem PH aí? Ô, Godóis. Cadê a viatura, cara? Roubado. Já era o cara, porra. Ô, seu louco. Ele foi roubado por um cara sem... Ele foi morto por um carro sem braço e roubado na viatura dele, mano. Risada gostosa. Tira ele aí, tira ele aí, tira ele aí. Como é que eu vou tirar ele, cacete? Tá aqui dentro. Ô. Você vai tirar a revolver. Abre o carro, o carro tá aberto, o carro tá aberto. Ih, cadê a viatura? Mata o papai. Gente, vocês estão me ouvindo? Não, roubaram depois dele. Ah, eles não escutam quando eu tô morto. Você não atirou não, velho? Ele caiu, ele caiu do carro. Mas você não atirou na viatura? Eu só tenho pistola, cara. Eu vou tirar pistola lá na puta que pariu? Ah, tá recruta, né? Pergunta pros caras, onde é que acaba? Búcha, né? Búcha. Ih... Peraí, pô. 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 Se tiver, é o curso. Prenderam o cara sem braço. Acabou, pode pular, pega. Acabou mais, é liberado. Consegue encaminhar ele, mano? Eu vou ver se pega minha VT. Acaminha esse aí, o cara que atirou, hein? No Epsi. O CD vai levar também ou vai deixar... Ah, não. Não, CD eu resolvo com ele, relaxa. Como assim? Resolve com ele, maluco? Uma viatura, ô filha da puta. ahhh, nem f*** ele não é polícia não se esse maluco, por que? nem f*** ele ele vai ser preso, cara cara, vou com o seu, vem cá seu vagabundo vagabundo, vagabundo seu vagabundo do caralho fala comigo de novo aqui, sem braço do caralho, cotoco, monodedo monodedo, ruim no lol, otário otário, otário filho da puta, otário Que zé na cabeça pra roubar viatura, cara. Mano, não roubei a viatura não, porra. Tá maluco? É que me trollaram... Não, me trollaram aqui, mano. Foi ou não, puto? Me trolaram. Por que que eles trollaram? Ah, me trollaram aí. Por que que eles trollaram? Tipo, eu... Ah... Não vou falar que fica feio, porra. Pode falar que sou eu, porra. Não vou falar, porra. Não vou falar, porra. Tá maluco. Pera que sou eu, caralho. Você vai falar que sou eu, porra. Não, não vou falar, porra. Pera aí. Pera aí. Eu sou bicho do mato. Cabeça de piroca, bicho do mato. Fru da puta, filha... É o que? Cagava, 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 cagava. Vem cá, seu puta do caralho. Cala sua boca, sua mãe esfregou sua cara no asfalto quando você era pequeno. E me leva, me leva preso junto com ele. Me leva preso junto com ele. Cala sua boca, sua mãe jogou no poeiro. Cala sua mãe. Cala sua mãe. Cala sua boca, sua mãe. Não, não, desce, desce, desce. Não, vou ser preso com meu irmão aqui, porra. Esse cara aqui do lado é meu irmão, porra. Então dá assim que eu vou te chamar, então. Dá assim que eu vou te chamar. Não, você vai me algemar, caralho, nenhum, você quer morrer, você morreu por um cara sem braço. Você vai ser preso, caralho. Você morreu por um cara sem braço e foi roubado por outro, mano. Otário. Você vai ser preso, CJ, você vai ser preso, CJ. Desce, oi. Fala, Antônio. O que aconteceu? O que? Ah, meu palco me desceu. Ô, 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 gaulês, tem meu número aí? Ah, não, eu acho que não tem. Desce aí, CJ, pode eu chamar, cara. Não, fechou então. Fala logo que você corra. Enquanto você sai de lá, você me dá um ligado, então, já é? Que eu vou te salvar, mano. Eu vou salvar, vou salvar meu irmão, pô, vou salvar meu irmão, pô. Ninguém mexe com o Juca Slow, não, pô, tá maluco? Esse cara aí já é cancelado pra caralho, não tem nem rede social de tanto que foi cancelado. Os vagabundos tiram a liberdade de expressão do cara aí agora, pô. Tá maluco? Vou lá salvar ele, pô, vou lá. Não, é bagulho... Resgate, resgate. BRKK tá chamando pra fazer sexo, vou mesmo. Amanhã, três horas da tarde. Paraíba! Me ajuda aqui, puto. Salva meu irmão, pô.